Com José Soares Pimenta, o caboclo, aqui do assentamento Monte Alegre 1. Ele vai falar sobre a questão do inverno e senão. O inverno e senão foi ruim, seu caboclo? Foi bem fraco aqui em nós. Bem fraco em mim. Bem fraco em mim. Magnação Boscana, aqui uns três quilômetros, o cara perdeu o meio todo e o fim meu. Perdeu, perdeu. Não choveu, não. E o senhor? E o senhor? Eu perdi mais da metade do meu meio. Tá lá no Céreo Caricado e lá é mais eu pra ver. O que é o senhor da operação do feijão? Não tirei feijão também, que não teve chuva. Eu não tirei meu saco de feijão. Acho que pantei umas duas tarefas de feijão ou três. Não tirei um saco de feijão, porque não houve inverno. O inverno foi suficiente mesmo? Aqui não, de jeito nenhum. Não foi nem um quarto o inverno aqui. Um inverno, só foi um começo, quase ninguém tirou nada não, na nossa região aqui. Então a questão desse poço é muito importante pra vocês? Ave Maria é importante demais. E o que eu achei mais, me falou o senhor dizer que não, não tem direito de plantar horta aqui. Aí eu já estou atingindo a mulher. Se for individual, eu vou pegar uma horta pra nós chamar, é uma minha, velha. Você quer produzir o cheirinho verde, né? Só produzir se Deus quiser. Se o caba for lá no meu que tá, o senhor vê lá as coisas bonitas que tem lá. E a bananeira? A bananeira, banqueira, goiaba. Não, goiaba não tem ainda não, eu estou plantando agora. Obrigado, seu caboclo. De nada. Pois não, obrigado também.